Este domingo é para nós um domingo muito especial, é o domingo do nosso convidado quero pedir a você para orar jejuar e convidar alguém para estar conosco no domingo, dez da manhã seis da tarde ou oito horas da noite, será um momento muito especial, onde nós vamos orar e abençoar os nossos convidados Música 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 Música